Dias Toffoli e Carmel Lúcia, os anões morais do STF. Os dois, Carmel Lúcia e Toffoli, presidiram o Supremo Tribunal Federal e ambos foram indicados ministro por Lula. Aliás, Lula e Dilma indicaram a maioria dos ministros da Suprema Corte. A julgar pela justiça e a aritmética, Dilma não sofreria um golpe, pois nada ficou provado contra ela. E Lula não estaria preso, pois também nada ficou provado contra ele. Além do mais, a Constituição Federal não recepciona prisão em segunda instância antes do trânsito em julgado. Segundo o artigo 5º, 57 da Constituição Federal de 88, 1, abre aspas, Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Fecha aspas. Se Lula e Dilma indicasse juízes e promotores como fez a FHC em seu governo, indicando para o PGR um procurador conhecido como engavetador-geral da República, mas não. Dilma, por exemplo, indicou a recondução ao PGR do procurador Rodrigo Janot, que abriu denúncia contra ela. Na verdade, é uma denúncia vazia. Depois disso, Dilma sofreu impeachment, hoje sabido, sem cometer nenhum crime. Muito se diz que Lula e Dilma seriam blindados pelo STF por terem indicado a maioria dos ministros. Muito pelo contrário. Lula e Dilma perderam todas na Suprema Corte. Mesmo como mostram os fatos, sem terem cometido qualquer crime. Para esses ministros escolhidos por Lula e Dilma, o recado da Bete Carvalho. Abre aspas. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Fecha aspas. Será que Lula e Dilma escolheram mal os ministros do STF e deveriam ter seguido a fórmula de FHC? Agora o presidente do STF, Dias Toffoli, retirou da pauta o julgamento de prisão em segunda instância. Se julgado e mantido o preceito constitucional que proíbe prisão em segunda instância, Lula teria que ser solto. Não concordo com aqueles que pedem o fechamento do STF, muito menos com indicação pelo governo de PGR e ministros, blindadores e engavetadores. Segundo Maquiavel, aos amigos os favores, aos inimigos a lei. Toffoli e Carmelúcia não garantiram a Lula nem a lei o tratamento dos inimigos. O problema de Toffoli e Carmelúcia não é de conhecimento jurídico, é moral. Na verdade, ambos não passam de anões morais. Rio de Janeiro, 4º de abril de 2019. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em meu canal e deixe seu comentário. Hoje é um dia bastante triste para mim que perdi meu irmão mais velho, Bolívar de Almeida Cancela, que ele descansa em paz. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tchau, tchau.